Bom galera, bom dia, aqui agora são 16h47, vamos ver aqui o CryptoTab, rodando aqui no fundo o autoclick, vamos ver agora se ele vai burlar, esse daqui vai ser o penúltimo vídeo onde eu quero mostrar o autoclick fazendo aqui o pulo, fazendo esse skip do capture, aí depois eu vou mostrar pra vocês como configurar ele certinho, beleza? Então tá aqui, eu não sei porque tá aparecendo esses riscos na tela, enfim, acho que esse é algum contraste meio maluco, vamos esperar aqui, acredito que logo logo ele já vai fazer aqui o primeiro refresh da página, eu evito de fazer o slide porque quando vai configurar pelo autoclick fica ruim, então eu prefiro ir lá nos três pontinhos e fazer um refresh manualmente lá no botão de refresh, vamos esperar aqui, acredito que logo logo ele já, ó, acho que aí ó, poucos segundos, então vamos esperar até ele fazer o refresh, vamos ver se dessa vez ele vai pular o capture, ele vai fazer mais uma vez, por que como eu falei anteriormente nos outros vídeos eu tinha configurado errado e na hora que fazia aí esse refresh da página era pouco tempo, então às vezes a página nem tinha carregado ainda e já tava fazendo aí o processo, vamos esperar pra ver, ele faz esse processo em torno de umas 30 vezes, ó, já foi concluído, nem precisou chegar no passo 36, ele fez até antes, então é uma maneira aí de você tá pulando, com o autoclick tá pulando aí o capture, vou fazer só o último vídeo quando for umas 8 e meia, não sei se eu vou acordar desse horário, mas aí eu queria fazer um último vídeo mostrando ele pulando essa verificação e logo depois eu queria mostrar pra vocês como configurar, beleza? No mais é isso galera, espero que vocês tenham gostado, valeu e fui, até o próximo vídeo com mais CryptoTab pra vocês.